O princípio base da venda de sucesso na mesa posta é Pense! Quando você vai, um pensamento limitante diante do seu cliente Isso se torna uma barreira para que você não faça a vida Pesquise a vida do seu cliente Porque você quer fazer conexão com esse cliente Mas que essa pesquisa não te leve a pensamentos para gerar barreiras O meu produto não serve para ela porque ela não tem poder aquisitivo Ou o meu produto não serve para ela porque eu sou pouco o suficiente Para atender a necessidade do meu cliente Existem pesquisas que quando você chega com um pensamento limitante na sua cliente 60% de chances da venda já deu errado A compra na mesa não é por vaidade Todo cliente, independente da classe social que ele tenha Ele é cliente em potencial para o seu produto Porque precisa gerar conexão entre você e o seu cliente Todas as vezes que você for fazer uma venda Esqueça aquilo que ela te transmite no linguajar dela E se adeque àquilo que você tem para oferecer com pensamentos positivos Vá pensando em objetivos que te levem sim a concretizar essa vida